Afinal, o que é um parto humanizado? Na verdade, o parto humanizado, ele é o parto como deveria ser sempre, né? Somos humanos. Então, assim, sempre que a situação não está muito ruim, está muito ruim em alguma situação, você tem que adjetivar para trazer para o correto, né? Então, assim, amor, amor verdadeiro. Amor verdadeiro é amor, né? O parto humanizado é de um ano, né? Então, na verdade, assim, o parto por muito tempo se tornou um procedimento muito um ato médico, muito cirúrgico, evoluiu para muita cesárea, a família afastada, deixou de ser um processo fisiológico, natural, como era com as nossas avós, bisavós, né? Então, esse resgate para o lado mais natural, fisiológico do parto foi muito importante. Nós estamos caminhando ainda nesse processo. Falta um caminho ainda a percorrer. Então, não sei em que cidade você está, como é que está esse processo aí na sua cidade, mas foi muito importante até as mulheres reivindicarem isso, né? Esse atendimento, essa proximidade da família. Por exemplo, nesse mês de novembro agora, de 2021, nós estamos comemorando o Dia Mundial da Prematuridade, né? E o tema é estar o bebê junto com a família, porque quando é um prematuro, também é muito afastado, né? Então, assim, todo o processo de saúde está passando por um processo de humanização, tanto na neonatologia, como nas UTIs, em geral, de criança, adulto, e no próprio nascimento. E era gritante o nascimento, porque, puxa vida, o corpo da mulher está preparado para um parto, né? Um parto normal. Então, o parto humanizado, ele tem que sempre ser considerado como o adequado para aquele momento. Como a gente sabe que, na maioria das vezes, é possível o parto normal, a humanização se tornou frequente, mais evidente. Mas também, quando, eventualmente, precisa de uma cesárea, essa cesárea também tem que ser feita de uma forma muito tranquila. Você pode diminuir ali um pouco a luz no entorno. Você pode passar o bebê para a mãe receber o bebê, como se fosse ali num parto, quase um parto normal. A amamentação na sala de parto. Então, são procedimentos que, mesmo na cesárea, devem ocorrer. E aí, no parto normal, a liberdade de você caminhar, de você escolher a posição para o parto, se tiver uma banheira, se não tiver a banheira ou chuveiro, né? Aquela bola suíça. São vários recursos que dá para ter em qualquer maternidade, em qualquer local. Que as enfermeiras da maternidade possam ser treinadas para te oferecer isso. Nós, obstetras, também estamos cada vez mais os que não atuavam no parto humanizado caminhando, porque é uma necessidade, né? A própria obstetrícia também percebeu que precisava ter esse caminho de retorno, né? Então, isso é o parto humanizado. Respeitar a vontade da mulher, respeitar a natureza e tornar esse processo de nascimento natural e fisiológico, como sempre deveria ser. Neste parto humanizado, também o atendimento do bebê, porque não adianta, assim, ter toda essa questão de humanizado na hora do nascimento, e se o bebê nasce, ele é levado para uma salinha para fazer todos aqueles cuidados longe da mamãe. Então, é muito importante hoje, a mulher que teve o bebê de uma forma respeitosa, tranquila, respeitando a natureza e tal, que esse bebê fique ali com ela no peito, que tenha um tempinho ali para cortar o cordão, esperar isso, ficar ali com o bebê. O pediatra está do lado, o pediatra já está de olho, já está examinando, ele pode até já escutar um coraçãozinho, se ele quiser, ali. Dá para ter um cuidadozinho com o bebê no colo da mãe. É a famosa chamada golden hour, quer dizer, a hora de ouro, aquele momento do primeiro contato da mãe com o bebê. Então, a humanização não entra só para a mãe, para o parto. É todo o processo de nascimento que deve também incluir o recém-nascido. Boa hora para você e bom parto.